Isso, em bombom, em bombom. Quanto é que é esse bombom aqui? Dez centavos. Dez centavos, então comece a contar aqui, tá? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Coloca um segundo aí pra mim, amigo. Somo aí. Deu um pouquinho de reais, meu amigo. Tá aqui, cara. Quarenta, né? Cinco, quarenta. Tem um troco aí? Cara, eu vou estar sem troco aqui, ó. Tu acerta em bala? Pode ser? Em balinha, cara? É o jeito. Eu estou sem troco aqui, está sem moeda, sem nada, ó. Claro. Pode ser? Vamos lá, né? Vou falar aqui pra você, meu amigo. Bom dia, campeão. Bom dia. Você já soma essas coisinhas, tá? Beleza, meu amigo. Deixa eu somar aqui. Vinte e cinco reais. Vinte e cinco? Tem um cinquenta aqui. Tem troco? Deixa eu ver. Cara, estou sem troco. Pode ser em bala? Em bala, cara? Em bala? Balinha. Ah, pode. Espera aqui que eu vou trocar o dinheiro ali, vai demorar, ó. Balinha, pode ser? É o jeito, né? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Pensa, mãe. Deixa eu ver só, meu filho. Mãe, eu fui lá comprar as coisas, mas... Sim. O cara me deu troco em balinha, mãe. Como é que é? Eu insisti pra ele não me dar, mas ele me deu em balinha, né? O meu troco, tu trouxe de bala? Foi. Ele disse que não tinha, eu tinha que trazer isso aí, cara. Eu não acredito, não. Espera aí. Vou já lá, vou já resolver isso aí. A senhora vai lá, mãe. Vou lá, agora. Agora. Porque não é possível. A pessoa de bala, tu aceitou isso, menino? Tu aceitou? Eu vou agora lá resolver isso aqui, agora. Eu não quero nem ver. Vamos ver. Vamos ver. Oitenta reais. Oitenta reais? Tá bom, então. Bota aqui na escola de balinha. Dio. Tá? Tá calcado já o dinheiro. Vai, cartão. Dinheiro não, meu querido. É aqui, ó. Quanto é que dá isso aqui? Esse aqui é o troco que tu deu pro meu filho. Todo dia eu fui juntando. A senhora quer pagar tudo.